O Márcio da Amazon aqui e agora eu quero lhe mostrar com a forma rápida como é que você pode abrir uma empresa aqui na Inglaterra Bem, a empresa você pode abrir para vários projetos, mas é claro, o nosso negócio está ligado com vender na Amazon Então, vou te mostrar como é que você consegue abrir da forma rápida e muito barata Olha só que legal, eu recebi um e-mail, estou partilhando com vocês Essa promoção do pacote prestígio dessa informação de empresa que fica só por 69 mais 20, tá bom? Então, vamos lá, olha como é que é simples, você entrou aqui no site, o site é esse aqui, vou deixar na descrição do vídeo Você chega aqui, tem as opções, aqui tem os planos, você pode... Ah, Marcio, está em inglês, como é que eu faço? Traduzo aqui para português, ok? E aí, o que acontece? Olha só, você tem a opção de você chegar aqui, fornecimento de uma sociedade limitada, sede social, endereço de serviço, endereço do correio, comércio e registro do IVA, ok? Perfeito Tranquilo, tranquilo, chega aqui, consulte mais informações, esse é o melhor pacote para você, até porque... Nós estamos a falar da promoção aqui, olha só que legal Olha só o que eles já te entregam, você fazendo isso, muito legal, gente E o precinho está muito legal mesmo, ó A empresa planta para negociar, formação online, pronto Isso aqui não é interessante porque você não fala inglês, é maioritariamente, né? Copa do e-mail de certificação da empresa, memorando do contrato social Eles mandam e-mail certificando das ações E aqui o interessante é essa parte aqui, eles te dão endereço, né? O endereço que você vai usar para você registrar na Amazon Um endereço daqui de Londres, né? Um endereço muito top, né? Um endereço comercial, já te registram já no IVA, né? No VAT Eu deixo aqui tudo muito bem organizado, a declaração de confirmação Eles te dão atendimento de chamadas Tem a pessoa ligar para lá e falar da tua empresa Não é necessário, mas nós temos essa gratuidade por um mês O pacote de contratos E aqui você tem a opção, né? De você também ter uma conta Meu Deus, olha só que legal Você tem uma conta já aqui na Inglaterra Para você poder receber e você poder ir do Brasil Poder fazer os teus negócios Está tudo incluído, tá? Depois você tem a opção de entrar E eles também, olha só que legal Eles te dão também um nome de domínio O registro, o nome da tua empresa E aí você que está trabalhando conosco na Amazon Você sabe, né? Quando você abre a empresa É importante você ter um domínio Para você entrar em contato com os fornecedores E os fornecedores, eles vão buscar saber se você é uma empresa séria Então, você tendo já um domínio vai te ajudar bastante, né? Um domínio, por exemplo, que é o domínio aqui da Inglaterra CO.OK Já te facilita a vida, né? Isso já está incluído no pacote O preço seria desse aqui Seria 344 libras Está vendo aqui, olha Ele está dizendo aqui, olha Portanto, se você solucionar esse pacote Você inclui R$69,99, tá? E aí, olha só que legal Você chega aqui, né? Tranquilo, pronto Toma, massa, gostei Como é que eu registro? Então, vamos lá Recapitulando Você chega aqui Aí você bota o nome Bota o nome da tua empresa Que você gosta de registrar Vou botar aqui, massa da Amazon, tá? Quero registrar a minha empresa Massa da Amazon Vai fazer a pesquisa Olha só que legal Dá para fazer, né? Opa Aí salvar e continuar Você vai clicar Aí vai escolher Qual que você quer escolher Pronto, olha só que legal Pega essa daqui Prestige, né? Já está incluído aqui tudo que eu mencionei para vocês Ok? E aí você vem aqui E chega Order Você está pedindo o que você quer Esse aqui, tranquilo Aí o que ele vai O que ele vai dizer? Vai dizer o que você quer fazer Tudo bem, está tranquilo Ou seja Buy now Ok? Aí ele vai pedir agora aqui os seus detalhes Você vai botar aqui o interesse de e-mail Sua password O seu billing Detailos Ou seja, os seus endereços Ok? E aqui os dados do seu cartão E vai pagar Aí a pergunta Massa, mas o que eu preciso para isso? Além de pagar, né? Aqui é importante você perceber que São 69 libras Mais 12 libras Que é o Vieti Ou seja, o preço final Que você vai pagar 81,99 Tá bom? Ok? Aí o que que Eu conversei agora aqui no suporte Para deixar tudo Ah, não creio Que ele fechou o suporte, mano Ah, não fechou não Tá aqui, ó Ok Vamos lá Olha só que legal Vamos lá Então as perguntas mais importantes Aqui já a empresa respondendo para nós Vou botar aqui em português Que fica mais fácil Não vai dar Não dá para traduzir para português aqui O chat Mas tudo bem Vamos lá Eu perguntei aqui para ele, né? Quais são os documentos Que precisa para abrir A empresa Aí o atendente respondeu Que ele precisa de uma prova de ID E o adresse Se você mora fora da Inglaterra, né? Você não é residente aqui na Inglaterra Ok Aí eu perguntei para ele Qual era o melhor plano Para a gente falando assim Eu moro no Brasil, né? Qual o plano que eu escolho? Ele falou O melhor plano Ok Aí eu perguntei, olha Pode ser Drive License Ou seja, pode ser minha CNH? Aí ele diz, ó Sim Eu falei assim Pode ser a CNH do meu país? Aí ele disse, sim Pode ser a CNH Eu falei, ok Eu falei assim, ó Quanto tempo é que leva, né? Para ficar aprovado, né? Quanto tempo leva? Leva um dia Um dia Aproximadamente um dia útil Ok Aí eu perguntei Eu falei, olha E sobre a conta no banco? Como é que eu posso Poder abrir a conta no banco? Ele disse, olha Você vai ter a conta Vamos te transferir para essa empresa Chamada TransferWise Uma conta bancária Que você pode receber o dinheiro Da Amazon aqui Ok Aí eu perguntei, olha Mas esse cartão Vai vir no nome dessa minha empresa? Vai ser o cartão empresarial? Ele disse, sim Peraí Opa Sim Correto Bem Ok, acabou Aqui Agora apareceu alguém Que querendo falar comigo de novo Aqui também Agora ao vivo Né? Mas eu quero dizer que pronto É isso, gente Então você chega aqui Clicou Seguiu Chega aqui E efetua o pagamento É uma empresa muito séria Já tenho amigos meus Que fizeram aqui E você vai ter a tua empresa Em um dia E aí com essa empresa Você vai registrar na Amazon E você vai começar a trabalhar E ganhar dinheiro E você ter certos fornecedores Exato muita coisa Tá bom? Vídeo rápido Objetivo Para você que quer abrir Esse é os passos Para você poder abrir a conta Aqui na Inglaterra E você ter um cartão de crédito Ter endereço E já começar Com a Amazon Em um dia A tua conta tá aprovada Grande abraço Não se esqueça De ver os nossos Outros conteúdos De como trabalhar na Amazon Aqui na Europa E ganhar em libras Sete vezes mais Um grande abraço Não seja primo Eu sou o Márcio da Amazon